Bom dia. Bom dia, rapaz. Deixa eu ver aqui. Quase boa tarde, né? 11h54. Shakuya, o que você come, né? Quando você tá sozinho aí? Bom, normalmente eu faço uma escolinha, um miojo, tá? Esse aqui é coreano. Quando tá chovendo muito, eu gosto de comida apimentada pra esquentar um pouquinho. Apastar um pouquinho ela. Então, como é que eu faço o meu miojo lamin, tá? Deixa eu ver. Uma panela. Aqui é uma panela. Aí me perguntaram, Shakuya, quanto tempo demora uma espiriteira? Bom, eu tô com três espiriteiras. Normalmente quando eu quero cozinhar mais rápido, eu uso três espiriteiras. Umido assim. Só que eu vou usar só dois. Então, eu vou colocar nesses dois aqui. Esse aqui é só mais pra apoiar a panela, tá? Eu sempre boto um pedaço de alumínio pra não queimar o cabo, né? E pro fogo não vir muito próximo. Porque, incrível que pareça, as espiriteiras são bem fortes. Então, aqui eu tenho 250ml. Se não me engano, posso estar errado. Mas vamos lá fazer o nosso miojolamento, tá? Eu vou colocar... Deixa eu abrir mais aqui. Bem próximo de derramar, mas... Vamos verificar uma quantidade aqui. Deixa eu ver. Vou colocar outra aqui. Uma quantidade boa, porque... Como a gente vai cozinhar, vai demorar um pouquinho mais. Só duas espiriteiras, o terceiro vai ficar vazio. Ahn... quantidade aí. Se quiser 250ml... Não sei. Depois a gente vê. Não, é essa quantidade aí, tá bom? Vamos lá. Ah, primeiro... Deixa eu pegar aqui... No óleo, aí... Você tá perguntando... Tacuia! Planta com óleo! Planta com óleo! Planta com óleo, sim. Né? Óleo de azeite de oliva. Então... A panela, teoricamente, tá limpa, sabe? Né? Ok. Então... Eu vou borrifar só um pouquinho de óleo. Né? Aqui, ó. Aí eu economizo bastante óleo. E essas outras coisas. Isso aqui é o repelente. Né? Isso aqui... Não. Isso aqui que é o repelente. E esse outro aqui, é quando você se machuca. Né? Então... A gente sepa. Né? Tá curioso? Não vai confundir? Não, não dá. Ou olha mais dentro. A... O repelente é meio amarelado. E o outro é... Difuscina, né? Então deixa eu guardar aqui. Tá bom. Sempre fica no meu bolso. E... Tê vermelha. Primeiro a gente vai fazer o miojo diferente. O miojo do tatuio, tá? O lamin. Ok. Então... Ó, eu não tenho botado muita... Muito sal. Praticamente, não coloco sal, né? Como já o miojo, o lamin, já é meio salgado, aí por isso eu não uso. Eu vou colocar... Eu vou colocar... É... Deixa eu colocar... Aqui... Linguiça de frango. Né? Linguiça de frango. Vou botar só um mesmo. Enquanto tá fritando aí, eu vou cortar cenoura, cebola e pimentão e pimenta de cheiro. Eu adoro pimenta. Como eu amo pimenta. Minha patinha de pescoço, deixa eu botar meu óculos pra cá. Cacuia, não é perigoso? Depois eu vou fazer um vídeo disso aqui, tá? É... Cenoura. E... Tão de?! Dizendo que a trinta tem, cando aí? Ok... Tá首 aí... Enquanto a pimentão... Nunca tem um vídeo... É... 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 Ciclo... Não... E aí... você tem um vídeo... Tô... Que faquinha é essa? Um CRKT CK Dragon Tudo está esquentando Vamos lá Deixa eu pegar aqui minha colher Meu braço e minha colher Daqui a pouco quando endurecer um pouquinho Eu vou cortar isso Para não ficar tão grande Vamos lá Pimenta de churro Não é ardosa Mas eu gosto de comida muito apimentada O que é cebola? O que é cebola? Churrozinho Meu cachorro Eita Eita Está querendo queimar Vou botar mais ou menos preto Aí fica mais duro Dá para cortá-lo Vou botar um pouco aqui Eu vou abrir, na verdade Então vou fritar mais um pouquinho Se aberta E a cebolinha cortada E repolho Se for a cebolinha corta mais tarde Teoricamente A linguiça está meio dourada Não sei se vai dar para ver aí Então vou colocar água Então vou cozinhar aí Deixar esquentar um pouco É o tempo que eu corto Eu gosto de comida bem, temperada Não salgada, mas temperada Isso aqui, se não me engano, eu comprei vinagrete E eu coloquei bastante pimenta Esse vermelho é tudo pimento Então vou focar mais um pouco Aí agora sim Aí novamente o ingrediente Do lambingue Esse aqui tem dois pacotinhos Tem o tempero E deixa eu ver aqui A gente chama de alga marinha Esses negócios Que eu boto junto Para cozinhar E com a cenoura Como é um pouquinho mais Pura Eu vou botar a cenoura Também agora Deixa eu olhar aqui Para ver se está gravando De repente Está gravando Bom, enquanto cozinha aí A gente vai cortar o repolho Cortar o repolho Deixa eu ver A tábua é pequena Mas eu sempre Eu gosto de usar isso Agora esperar um pouquinho Aquecer Já tem Um pouquinho abaixo da metade Se tivesse a tampa Seria melhor Não tem que escutar Não tem tampa Vai assim mesmo Poxa, tá coisa Que eu gosto Com o seu miojo Com bastante verdura Eu gosto Fica mais saudável Do que botar puro Então eu gosto Aqui Eu gosto De bastante verdura Bem temperado Não saudável Mas temperado Começo a perder Um pouquinho Botar lá o pimentão Repolho Eita Estou bem cheio Tem que talvez Acreditar um pouquinho De água E tem bastante repolho Para o que mais repolho Do que o normal Vou botar mais no final Para até cozinhar Aproveitar aqui A água Tá fervendo Um pouquinho Então Sozinha Dessa forma E depois No finalzinho Eu boto Um pouquinho Mais de água Tempero Cheiro bom Tendo que a câmera Não passa o cheiro Quem sabe Isso tudo a mente Não passa o cheiro Esse pimentão Já está quase Acabando E o outro Ainda tem Alco Vou fazer Disso Vou deixar O álcool Acabar E depois Acrescento Um pouquinho Mais de água E eu Boto O lamã Ou miojo Já está até cozinhando Mas Deixa eu Amar um pouco De álcool Ainda tem Um restinho Vou fazer Adoptar A água E tem Que água Se não Fica meio Salgado Pronto Vamos lá Tentar Tampar Vou colocar Mais uma vez Ok Acrescentar Metade Pronto Metade Então Acho que Foi a metade 125 ml Vamos lá Calcular 125 ml Já está pronto É muito rápido Eu adoro Essa espiriteira É muito fácil De fazer E bem Funcional Pelo menos Eu gosto Não tem que Estar comprando Aquele Subinho Que custa Quase 17 reais Cada O álcool Eu paguei 2,99 Em cada litro Então Dá para Cozinhar Um bocado Lembrando Que dá para Encontrar Em qualquer Posto De gasolina Já o Gás É muito Mais Difícil Já está Perdendo Então Vamos lá Colocar O Macarrão Eu confesso Que eu não gosto De macarrão Muito mole Eu não Curso Muito Macarrão Muito mole Não Prefiro Macarrão Levemente Durinho Mas Realmente Quem come Macarrão Japonês Você vai ver Que ele é Meio Doinho Não Tão mole Como o pessoal Faz Na água Secou Rápido Eita Está muito Quente Rápido Secou Bastante Rápido A água Caiu O negócio Eita Deixa eu cortar Aqui Não está Muito bonito Mais Dá Uma Temperada No miojo Ou no Lame Eita Quebra Tiró Ali O cachorro Está aqui Embaixo Pronto Como eu falei Não gosto Muito De Lame Ou Miojo Muito Mole Não Curto Muito Então É isso Aí O foguinho Está agora Poderoso Vamos Separar Aqui O Por Eita 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 Bom, não ficou muito bonito não, mas isso aqui ó, né, um lamenzinho bem rápido, né, o pessoal chama, pô, tá, precisa de tá colocando, arrumando as coisas, aí a gente come com os olhos, né, primeiro é isso, nossa, que tá bonito o prato, a gente come, tá certo? Então é isso aí, pedaqui maço, deixa eu experimentar, pô, eu tinha vergonha de comer na frente da cama, tô começando a perder a vergonha, deixa eu ver aqui, hum, muito bom, ó, rapaz, é que não batata pala, não é hora de sofrer, hum, bom demais, muito obrigado, até mais pessoal, tchau!